e salve salve galera sejam todos bem-vindos ao canal do Edilio Andrade tudo bem com vocês dando continuidade aí ontem a gente colocou um vídeo aqui deixa eu ver se eu acho aqui ó esse aqui Brasília Brasília de uma pessoa é esse aqui apesar de aparecer esse estádio aqui mas é porque o estádio eu inseri num pedacinho lá do trecho mas é a rota atualizada aqui ó Brasília de uma pessoa agora do meio do ano agora de julho né é e aqui no canal Edilio Andrade você vai encontrar se você vai viajar ou gosta de viajar ou tem um amigo que vai viajar pede para ele dar uma checada aqui ó que eu tenho muito material para quem vai pegar a estrada inclusive nós vamos tratar hoje da rota Brasília Salvador ou Salvador Brasília né que você vai e volta pelo mesmo lugar mas aqui tem muita informação sobre orientações e detalhes de como pegar estrada principalmente aí para o Nordeste com um pouco mais de segurança tem muita informação aí sem contar nos vídeos da estrada tem muitos vídeos nesse trecho aí rodando de carro mesmo lá no Nordeste aí lá rodando por Guaibim é assim tem tem um vídeo no Nordeste todo aí pode procurar aí no canal que você vai você vai achar muito material interessante inclusive tem uma série aqui é rodando por Brasília eu tô eu tô com um vamos ver se eu se eu mostro para vocês um pouquinho aqui é coisa rápida viu pessoal é isso aqui ó eu tô fazendo aqui no material aqui de Brasília mas que a torre de TV publiquei hoje quatro horas nem tem visualização ainda esse aqui é rodando de metrô aqui por Águas Claras aqui é o Estádio Nacional então se você gosta de Brasília e quer fazer um tour pela cidade eu convido a acessar o canal e dá uma uma girada por lá né é essa volta que nós vamos falar aqui pessoal ela é uma rota padrão é uma boa parte dela é uma rota padrão onde de lá você escolhe para onde seguir porque se você sair daqui de Brasília e seguir o que eu recomendo como rota o melhor custo-benefício por enquanto chegar até a até que Morro do Chapéu por exemplo daqui você tem como escolher aqui você tem como descer para Jacobina aí aliás vamos para Morro do Chapéu de Morro do Chapéu você tem como descer para Salvador Maceió olha só Salvador Maceió Aracaju Recife Porto de Galinhas Maragogi Natal João Pessoa Sertão do Pernambuco da Paraíba algumas regiões do Rio Ceará então essa rota aqui ela é um esqueleto ela é um pilar ela é uma rota base para a maioria dos trechos que você vai fazer aqui para frente né mas nesse caso específico aqui a gente vai tratar da rota Brasília Salvador é uma rota bastante solicitada né e nosso vídeo aqui ele é um vídeo raiz ele é um vídeo sem edição sem nada a gente faz na faz na tora né por muitos anos eu já fiz essa rota muitas vezes a rota padrão era essa e lá por Barreiras pessoal aqui ó Luiz Eduardo Barreiras fiz pelo menos umas três ou quatro vezes aqui Barreiras Ibotirama BR242 né Ibotirama Seabra Itaberaba Itaberaba descer direto lá para 116 né que aqui no Itaberaba aqui Itaberaba aqui ó descer direto aqui para o Argoim tem um trevo aqui que é meio meio cabuloso olha isso aqui ó isso aqui até hoje os caras não fizeram uma rotatória inteligente você chega aqui você se assusta com amadorismo que é esse entroncamento aqui quem já rodou por aqui acho que vai vai saber do que eu tô falando da internet aqui tá uma benção né aí ó nem de melhor a imagem né mas tudo bem é então quem já rodou por aqui sabe do que do que eu tô falando né sem contar pessoal que nesses últimos tempos eu tive notícia de roubo nesse intervalo aqui cara de Itaberaba até aqui e eu só fui por aqui uma vez as outras vezes eu cheguei Itaberaba e desci desci para Ipirá e de Ipirá de Ipirá eu desci para feira porque ó você pega BA052 cara você já sai no quintal de feira olha aqui você vai descer para Salvador você só vai rodar na 116 trecho aqui dá 7 quilômetros a menos de 10 quilômetros né então é mamão com açúcar né e então ó se algum amigo seu vai viajar de carro por esses dias para essas para essa região ou para o Nordeste e tá em dúvida pede para ele fazer contato comigo no e-mail edilho.andrade vou deixar aqui aqui ó no e-mail edilho.andrade arroba gmail.com ou no Instagram arroba edilho.andrade.andrade que a gente conversa com calma a gente estuda o melhor a melhor alternativa para ele fazer uma viagem mais segura e aqui ó para ajudar o canal pessoal quem gostar do conteúdo aí pode fazer qualquer uma contribuição em qualquer valor eu vou através do meu e-mail minha chave PIX aqui é o e-mail né então vamos lá se depois nós vamos falar dessa tabela aí né essa rota aqui ó ela pode ser feita tanto por esse trecho que eu tô falando que é torno de 1600 quilômetros por aqui é o trecho mais perto seguindo por por Ibotirama Seabra e Taberaba BR242 não recomendo porque a estrada tem um bocado de trecho remendado muitos caminhões cada 10 veículos aqui cerca de 4 a 6 é caminhão muitas subidas e descidas apesar de ter uma paisagem fantástica mas para quem tá viajando de férias e quer sossego que a segurança não compensa não compensa teríamos ainda outra opção pessoal de um bom jesus em santa maria da vitória pegar para bom jesus da lapa em bom jesus da lapa você tem como subir para Ibotirama e subir pela 242 ou seguir de bom jesus da lapa para caiteté brumado muita gente me pergunta sobre isso aqui ó brumado é contendas maracás e e aí segue que né vai sair na 116 lá na frente porém esse trecho aqui de contendas maracás é o que mais nova e tarana esse trecho aqui pessoal ele é problemático e historicamente isso aqui dá problema e você ainda vai rodar um pedação aqui na 116 que a rodovia muito mais pesada que a 242 que a 101 então eu não recomendo já rodei por aqui vindo de guaibim cara não recomendo para quem quer sossego que é paz não vá por aqui mas é claro a opção que a escolha é do motorista eu só assim eu tento contribuir para o motorista tomar melhor decisão né mas o primeiro perfil de motorista essas opções aqui não não se encaixam né então o que que sobra para você como sugestão para quem quer uma viagem tranquila que que eu faria Brasília né Brasília você tira direto para o posto Rosário fica até a dica aí você quiser ir lançando no gps esses trechos porque se você lançar um trecho muito longo tem gente que sai daqui aqui de Brasília eu vou para Salvador cara taca lá no GPS salvador claro que o GPS vai traçar uma rota só que ele pode te jogar por qualquer uma dessas três aqui e aqui no meio ainda pode jogar para alguma estrada de chão que ele achar que é mais curta então não saia cegamente confiando em GPS sente na cadeira acesse o Maps e dê uma olhada na melhor alternativa eu sempre que surgir uma rota eu sugiro depois que eu analiso depois que eu olho o melhor custo-benefício e nem sempre a distância é a menor distância é a melhor opção viu aliás ultimamente quase sempre a menor distância é a que dá mais B.O. porque a mais circulada é mais rodada é onde geralmente a estrada estraga primeiro né então vamos lá saiu de Brasília taca no seu GPS e Alvorada do Norte ou posto Rosário Alvorada do Norte tá por aqui ó Alvorada do Norte lá na sequência depois da ponte aqui tem Simolândia são bons lugares para abastecer para abastecer porque lá no Rosário é caro apesar de ter uma estrutura top mas o combustível lá ultimamente tá sempre mais caro e nessa região aqui tem o posto DDD que é muito bom e tem um outro posto BR aqui que eu não me lembro o nome né então fica a dica aí vai abastecer pode completar o tanque aqui em Alvorada do Norte tirou para o posto Rosário se quiser descer para pegar uma água ou usar o banheiro porque a estrutura lá é top viu aqui muito muito boa e o posto Rosário fica exatamente na divisa embora o Maps mostra a divisa aqui você pode às vezes o GPS às vezes te confunde porque ele mostra cadê a divisa aqui gente ele mostra bem antes a divisa no mapa não é não era melhor a gente aqui ó bem 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 ontem eu colo ontem eu mostrei isso aqui no vídeo do no vídeo para João pessoa o vídeo tá lá no canal pessoal vídeo que eu fiz ontem para João pessoa tá esquece não tá mostrando tá falando beleza vamos aqui ó aqui tá a divisa Goiás vai lá no vídeo que eu fiz ontem essa linha tava lá mais embaixo no pé da Serra inclusive no GPS da Garmin ele mostra lá embaixo essa linha mas vamos lá o posto rosado pessoal tá exatamente na divisa viu bem na divisa a pronto pô vacilo meu aqui olha a divisa tá aqui embaixo da Serra né Goiás Bahia só que o marco mesmo a divisa é aqui pessoal é bem aqui tanto que o a placa de divisa tá aqui ó tá ali em frente o posto rosado praticamente ontem até mostrei para que eu consigo mostrar hoje com essa internet ruim aqui vamos ver e se vai habilitar aqui o cabinho de lá a essa placa aqui ó deve ser essa placa aqui essa placa aqui então o GPS mostra a divisa lá no embaixo da Serra mas a divisa tá aqui ó Bahia Goiás né então posto rosado é exatamente na divisa pessoal Bahia Goiás então é muito cuidado porque se não abastecer nessa região de Alvorada do Norte ou Rosário próxima tirada para correntinha da em torno de 200 km você só tem um posto nesse intervalo viu que eu não recomendo parar não recomendo parar que dois colegas já relataram problema com abastecimento lá observação o a viagem ela é segura esse trecho é seguro de Brasília até o posto Rosário tanto faz você sair daqui sete da manhã meio-dia seis da tarde meia-noite duas da manhã eu já saí já passei nessa região cinco e meia da manhã já passei já passei mais tarde já passei oito horas da noite e já passei já saí de Brasília duas horas da manhã então já passei por tudo quanto é horário histórico de roubo é zero e a pista quase sempre é boa né chegou em correntinha pode fazer um abastecimento aqui na entrada posto precioso do oeste precioso do oeste é aqui ó tem outro dele lá na estrutura boa banheiro top aqui tem outro de lá em Santa Maria da Vitória daqui você vai tirar para Santa Maria da Vitória viu chegando a Santa Maria da Vitória pessoal chega na Santa Maria da Vitória é na verdade você vai descer por aqui ó vai descer por aqui restaurante panela de barro muito bem avaliado pessoal que sim já trocou ideia comigo já comeram aqui gostaram muito comida boa e preço camarada e bem nessa esquina aqui nessa churrascaria precioso do oeste que também funciona o posto você pode abastecer aqui também é o mesmo a rede lá de correntina aqui é o divisor de águas pessoal porque se você for por bom Jesus da Lapa você vai virar aqui ó para São Félix do Coribe pegar continuar 349 se você vai por Barra ou Ibotirama direto pela 242 você tem que pegar a esquerda e subir para o Javi vamos virar o posto Javi onde é que ele fica o Javi é outro ponto emblemático pessoal chegou no posto Javi você já completa seu tanque e faz um lanche porque a próxima tirada para Barra você vai pegar o posto Javi tá aqui então vai no banheiro faz um lanche pega uma água que a próxima tirada é em torno de 200 km com a estrutura bem fraca no meio do caminho então se não quiser ficar parando à toa sai daqui preparado abastecido você vai pegar do vai pegar 242 sentido Ibotirama vai rodar um pouquinho acho que uns 30 35 km e aí pega a BA 161 confesso para vocês é o meu aí você vai seguir aqui e vai até Barra você vai passar por uma cidadezinha aqui mas não recomendo parar nesse intervalo não viu pessoal em Barra pessoal você não entra na cidade o GPS está mostrando por aqui isso é uma pegadinha do GPS por exemplo se você se passa aqui ó você passa por aqui você só se você quiser entrar na cidade então sempre registro pessoal se você vai estar viajando com auxílio de GPS você saiu lá do do posto Javi lançou Barra mas você não vai para Barra você vai para Chique Chique Irecê lá na frente né mas se você não quando você avistar a cidade de Barra se você não alterar para Chique Chique ou Irecê o GPS vai fazer isso aqui ó para te mandar por dentro da cidade quando se você alterar para Chique Chique ele vai entender vai te jogar na rota melhor vai te jogar por aqui então nunca espere chegar na cidade que tá marcando o seu GPS quando você avistar essa toda cidade você já vai aqui altera para próxima porque senão ele vai te mandar para dentro da cidade quase sempre para o centro combinado atravessou a ponte que imposto de pedagem em torno de vinte e vinte e vinte e um reais por aqui né próximo ponto aqui cidade de Chique Chique pessoal você faz essa quebrada a Chique Chique nem outra pegadinha aqui ó deixa eu mostrar aqui tá vendo como ele tá marcado aqui na rota do Chique Chique ó vamos tá marcado aqui o GPS vai me jogar para onde para dentro da cidade ah mas eu não vou entrar em Chique Chique se eu vou entrar tudo bem mas não eu não quero não vou entrar eu já tô tô abastecido tô com água tô com tudo eu quero ganhar tempo então olha isso aqui então você não vai a Chique Chique você entra aqui ó anel viário mas se você deixar marcado Chique Chique no GPS ele vai te passar direto e vai te jogar para dentro da cidade quando você perceber você já vai tá aqui dentro quando você lançar Irecê ou Morro do Chapéu que que você vai fazer você vai sair por aqui quando na verdade você poderia ter cruzado por aqui né então fica essa dica aí cuidado com o uso de GPS tem gente que é é cego só usa é o que o GPS mandar subir no lava ele sobe é muito importante o auxílio de GPS mas você precisa ter uma noção da rota senão GPS pode te mandar para o sul quando na verdade você precisa ir para o norte entendeu então seguindo aqui ó vamos ver Irecê Irecê também ó você não entra na cidade você passa aqui 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 é um exemplo prático olha você tá indo para Salvador vai passar por aqui pela da BA 052 aí você lançou no seu GPS passa aqui direto a estrada é essa mas aí você lançou Irecê no seu GPS não vou passar por lá então vou lançar Irecê quando você chega aqui ó em vez de passar direto que que o GPS faz te manda entrar aqui imagina você saiu da sua rota entrou aqui para chegar aqui descobrir que tem que voltar para continuar então não espere chegar na cidade está marcando o seu GPS entendeu tá indo para aqui para Salvador saiu de barra chique chique você pode lançar e pirar porque pirar ó tá lá na frente e é na mesma rodovia então aqui não tem como errar não tem como entendeu então passou direcê o próximo é Morro do Chapéu tá aqui ó ele dá essa desviadinha mas você não entra passa direto todas essas cidades pessoal tem estrutura para comer abastecer e dormir isso eu descrevo lá na tabela passou de Morro do Chapéu você vai pegar um um trecho um pouco mais acidentado mas nada que se compara com a BR 242 né passar embaixo grande que tem uma estrutura mediana fraquinha fraca vamos dizer né E aí você segue até e pirar e pirar não e já tem uma estrutura boa a estrutura a estrutura de levo abastecimento na beira da rodovia hotel aqui é aqui é top viu daí seguiu direto você vai chegar no cruzamento com a 116 pessoal sempre na BR-052 entrou na BR-052 lá perto de Barra ali em chique chique você vai rodar eu acho em torno de 400 quilômetros na mesma rodovia rodovia privatizada você paga pedágio mas compensa viu bem sinalizada é muito boa muito boa acessou o viaduto aqui da BR-116 aqui já né onde separa os homens dos meninos e hoje entrou aqui a coisa fica pesada você vai disputar espaço com caminhões trânsito lento até a entrada de feira de Santana aqui faz um pequeno filtro que muitos vão seguir para o Pernambuco para o Ceará então vou pegar o anel viário de feira e quem for para Salvador vai acompanhar você pegou a direita passa essa primeira aqui quando chega aqui no acesso a Salvador BR-324 você engata aqui e vai até Salvador lembrando que nesse intervalo essa pista é duplicada nesse intervalo de feira até Salvador você vai ter pelo menos duas praças de pedágio não sei quanto tá aqui gente não confesso que eu não levantei essa informação para vocês estejam com dinheiro em espécie porque tem posto de pedágio que só aceita dinheiro então leve um troco um troco aí para você não não ficar na mão beleza então pessoal se você vai fazer uma viagem dessa aqui a fazer assim mas é muita informação como é que eu vou lembrar da cidade que você falou que tem estrutura para comer para beber e tal então pessoal eu entrego isso tudo muito mastigado através dessa tabela aqui ó essa tabela ela tá em constante atualização sempre tô atualizando algum algumas informações aqui então isso aqui é um esqueleto dela né mas aqui dá para você ter uma ideia ó eu marco tranquilo então você saindo de Brasília o próximo ponto onde você tem estrutura é Formosa tá acho que dá uns 75 quilômetros eu tenho na eu tenho na outra tabela ali de Formosa distrito JK e aí olha só eu eu identifico a rodovia que você tá rodando a cidade que você tá o seu próximo destino a distância e o estado então isso aqui é um GPS um GPS impresso com essas informações e com o seu GPS você só se perde se você quiser mas tem gente que consegue tem gente que consegue mas a maioria das pessoas que se se atrapalham na viagem é porque no meio do caminho o GPS sugere uma rota menor e ele vai pela rota então se você confiar no que eu te forneço segue isso aqui garantia de sucesso ou então assim chance muito pequena de dar problema porque dá problema então olha pessoal uma viagem aí de dois mil de mil viagem passou de mil quilômetros ela já é uma viagem que merece atenção pessoal então você pegar a estrada de 800 quilômetros para lá você já começa a cansar desgastar o carro então você tem que ter atenção quanto mais aumenta a distância mais aumenta o cuidado e quanto mais informação você tem mais segurança você vai ter para fazer é essa viagem então olha o que aqui que eu falei de estrutura a gente destaca a gente geralmente está com as cidades que tem estrutura boa por exemplo lá no posto rosário lá é bom para abastecer dormir comer se não for lá o próximo ponto que tem estrutura correntina aí eu passei de correntina de agora como é que eu sei que em Santa Maria da Vitória é eu consigo abastecer porque nós já pesquisamos e confirmamos que lá é bom para abastecer para dormir e também para comer e aí assim a gente vai repetindo além dessas informações eu acrescento outras por exemplo posto já vi olha a observação que eu fiz um pouco antes no vídeo é o ponto para você parar lanchar arrumar uma água e ao banheiro porque a próxima puxada é longa ela fica muito longe o apoio é é ruim na estrada então se você não quiser se atrapalhar para aqui no posto já vi e segue o que eu tô te falando por exemplo olha aqui barra confirmando a informação lá do mapa ele não entra na cidade passa por fora cruza a ponte sobre o Rio São Francisco e segue chique 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 eu não a observação tá lado na outra tabela atenção a pedagem esteja com dinheiro espécie irecer bom para essas cidades aqui todas tem uma estrutura boa toda disse aqui é um é pequeno não aqui também eu nem destaco porque são cidades com distâncias pequenas então se você parou em irecer e completou o tanque cara você só vai abastecer lá de pirar para frente talvez chega não sei talvez chega até a Salvador não tenho certeza agora então aqui tem mais informação sobre os acessos para ver para o viaduto da BR-116 ó saindo de pirar você vai rodar x quilômetros chega no viaduto da BR-116 desse viaduto da BR-116 vai rodar mais x quilômetros e vai chegar no viaduto de entrada de feira que é o primeiro vamos ver aqui se para vocês entenderem é isso que eu tô falando aqui a feira de santana aqui ó e aqui pronto para ficar mastigado para você e aqui pronto a tabela ajuda olha só e pirar né de pirar você vai rodar e aí pessoal agora aqui ó o meu Deus o mouse tá deslizando tá tá legal não e para ficar melhor para vocês vejam pessoal a gente falar mesmo a língua aqui e pronto agora vai tá aqui ó de pirar pessoal você vai rodar x quilômetros e vai chegar ao viaduto de acesso a BR-116 olha ele aqui pois bem do viaduto de acesso a BR-116 você vai rodar x quilômetros vai chegar no viaduto de entrada de feira aqui ó desse viaduto desse viaduto de acesso a feira é que tem um acesso para salvador você vai rodar mas na tabela até discrimina melhor isso aqui porque eu tava fazendo desse para cá para cá e o pessoal tava criando dúvida então eu acabei fazendo um filtro então você roda desse viaduto até a entrada de feira que esse aqui é o viaduto de acesso até a entrada de feira e da entrada de feira você vai pegar o acesso para salvador como é o acesso para salvador é a direita aqui ó a placa vai estar te falando acesso a salvador fez isso aqui ó bem aqui acesso a salvador BR-324 pegou vai embora entendeu então é tudo mastigado isso aqui você vai saber tá desse ponto até salvador quantos quilômetros tem aqui desse viaduto até aqui vai ter a distância aqui então isso aqui são informações que eu entrego tudo mastigado é geralmente eu acrescento mais informações que essas aqui como uma lista de pontos que eu recomendo abastecer lugares que eu já abasteci tem vários lugares bacana para abastecer mas eu geralmente destaco os lugares que eu já abasteci e não tive problema né é de estar com ainda alguns algumas observações alguns cuidados que você precisa ter na BR isso geralmente eu costumo fazer por e-mail porque o e-mail aceita uma uma formatação melhor e lá eu consigo destacar trabalhar melhor com cores com destaques né então se você vai pegar a estrada e precisa de auxílio seja para salvador seja para Maceió para Aracaju qualquer capital do nordeste ou sertão conversa comigo no e-mail edilio.andrade arroba gmail.com ou me chama lá no instagram eu interajo um pouco no instagram eu trabalho mais no e-mail né e se esse material lhe for útil você pode estar ajudando o canal com uma contribuição a sua escolha pela chave pix edilio.andrade arroba gmail.com é o meu e-mail né e ainda se esse material lhe foi útil ou se você sabe que vai ser útil para alguém encaminha esse vídeo para os seus amigos compartilha marca lá porque pegar a estrada com informação é outro nível pessoal e aqui no canal edilio.andrade você encontra conteúdo diverso mas o meu foco é falar de rodovia porque eu gosto disso aí finalizando eu peço que se você viu esse vídeo é considera se inscrever no nosso canal olha isso aqui 90% das minhas visualizações pessoal são de não inscritos então chega a ser injusto comigo né você assistir esse vídeo de ponta a ponta às vezes colher informação e nem se inscrever no canal que é custo zero para você você fazer né mas é claro é uma escolha sua se foi útil avalie com carinho se achar que eu mereço clique lá e se inscreva isso ajuda demais a gente que se dispõe a reservar uma parcela do tempo para estar produzindo esse tipo de conteúdo e eu faço com todo carinho com todo cuidado quem já conversou comigo aí por e-mail ou por whatsapp sabe o quanto eu procuro dar atenção às vezes demora um pouco porque a vida é muito corrida e nem sempre a gente tá pode atender de pronto ali mas eu me esforço muito para atender no intervalo mais curto possível tá ok então pessoal era isso aí que eu queria passar para vocês nessa rota Brasília Salvador e Salvador Brasília né tanto faz e fico aí à disposição se precisar de auxílio de ajuda é só me chamar por por minhas redes sociais através das minhas redes sociais e reforço que como eu me dedico me dou para isso aqui você pode me ajudar com uma contribuição qualquer é a sua escolha eu muita gente fala de quanto que é seu serviço agora isso aqui não não chama nem de serviço isso aqui é uma contribuição é um auxílio que eu tô lhe dando é você quem avalia o quanto isso aqui foi útil para você e o que o seu coração pedir para para me ajudar a gente aceita de todo o coração fechado então finalizamos o vídeo por aqui isso foi um pequeno resumo da da rota Brasília Salvador tudo bem valeu pessoal muito obrigado pela companhia canal Edilio Andrade tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí